A agonia da família continua. Mesmo com os corpos identificados, o irmão de Juscelene não consegue a liberação. A maior dificuldade é porque Juscelene não foi registrada no nome da mãe verdadeira, que é também a mãe de Júlio. A gente só quer levar elas duas para fazer um enterro digno para elas, gente. Não basta o sofrimento que elas tiveram, ainda esse sofrimento todo para a família, ainda tem essa confusão todinha. A gente só quer levar, só quer levar. Se eu não fosse irmão ou parente dela, eu não estaria aqui, entendeu? Eu não tenho a pressão de estar mentindo e dizer que eu não sou irmão, que eu não sou parente dela. A gente está a família toda frita lá na cidade, só querendo elas lá, só esperando, só isso. A família precisa de um alvará assinado por um juiz, liberando os corpos para que sejam levados para o interior do estado do Pará. Eles já conseguiram todos os documentos que foram pedidos pelo Ministério Público de Goiás. Mas até agora nada se resolveu e não sabem mais o que fazer. Dá uma resposta certa para a gente, a gente só quer saber o que fazer. Fala uma coisa exata, porque se falar assim, é isso, faça isso, a gente vai fazer certinho. Mas diz para a gente fazer uma coisa, a gente faz, não é. Diz para a gente fazer outra coisa, faz, não é. Manda documentar, a gente manda, não é. Como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai ficar nessa situação? As outras duas filhas de Júcio e Lênia, uma de 8 e outra de 6 anos, também vão embora daqui. A família de Júcio, como a vítima era carinhosamente chamada, vai criar as crianças em novo repartimento no Pará. Segundo Júlio, as meninas estão muito abaladas. Elas estão sentindo muita falta da mãe delas. Fala muito da mãe delas, entendeu? É perguntando toda hora de tio, quando é que a gente vai? Quando é que a gente vai? Ela fala, minha filha, a gente está fazendo o máximo, mais sua tia, para a gente poder resolver essa situação. Gente, a gente só quer ir, a gente só quer ir, entendeu? É o que ela mais fala. Quer ir para o Pará. Quer ir para o Pará, para onde a família, para perto da família. O crime aconteceu no dia 7 de julho. O principal suspeito é Daniel Antônio de Carvalho, de 27 anos. Ele teve um relacionamento com a vítima durante 3 anos e eles tiveram um filho juntos. Daniel teria matado a mulher com golpes de faca e depois estuprado e matado a enteada, Larissa, de apenas 10 anos. Todas as crianças estavam em casa. A irmã da vítima de 8 anos teria presenciado parte dos crimes. É o que conta essa mulher que não quis ser identificada e que está cuidando das crianças até que elas viajem ao Pará. Tietinha, só o que ele fez, que ele deixou nós presos durante 3 dias dentro desse quartinho. Ele deixou nós 3 dias presos dentro desse quartinho. E quando ela começou a falar, a gente já começou arrepiando. Demorou pouco, ela falou assim, opa, titia, lembrei de mais uma coisa. Eu falei, o que foi, minha filha? Ela disse assim, titia, um dia, antes da mamãe sumir, da mamãe minha, o tia Daniel dormiu, mas a Larissa a noite toda tinha e nós ficamos no outro quartinho. Daniel passou por audiência de custódia e vai continuar preso. Ele confessou os crimes. Quanto ao filho que Daniel tem com Juscelene, de quase 2 anos, os parentes das vítimas disseram que vão lutar pela guarda dele, para que ele possa crescer junto com as irmãs. A gente vai cuidar muito bem. Vou fazer pela minha irmã. Vou honrar que ela veio para cá em busca de melhoras, entendeu? Justamente para os filhos dela. E infelizmente, aconteceu isso aí. 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 Tchau, tchau.